Banda W7 Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que pegue a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre É Banda W7 ao vivo Banda W7 Agora eu tô aqui e você tá em outra Eu virando copo e ele tirando sua roupa Não tô querendo mal Mas espero que pegue a fama de pior casal Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente Que sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre Tomara que esse amor não dure uma semana Que cê fale meu nome em cima da cama Que na hora do beijo você bata o dente E sejam infelizes para sempre